Olá, veja agora no lance total, o técnico Dorival Júnior chega ao Rio de Janeiro para fechar com o Flamengo. Palmeiras rejeita oferta do mundo árabe e Valdívia fica no verdão. E mais, judoca brasileira sofre bullying por ter feito ensaio sensual às vésperas da Olimpíada. Dorival Júnior é o novo técnico do Flamengo. O treinador chegou ao Rio de Janeiro no início da tarde desta quarta-feira e passou todo o dia reunido com o diretor de futebolzinho. Desde a demissão de Joel Santana, Dorival era a primeira opção do rubro negro. A expectativa é que ele consiga montar um bom time para o Campeonato Brasileiro, mesclando jogadores experientes e jovens promessas da base. O anúncio foi feito na noite desta quarta no site oficial do Flamengo. E por enquanto, o auxiliar Jaime de Almeida assume o time como técnico interino. Ele vai comandar o Flamengo nesta quinta-feira no jogo contra a portuguesa. Para esta partida, Jaime prometeu o rubro negro mais ofensivo e já fez até mudanças na equipe. Sacou Renato Abreu e Marlon e promoveu as entradas de Matheus e Wellington. Para a surpresa de todos, o treinador disse que o zagueiro contestado pela torcida é o homem de confiança dele. Vou ser bem honesto, o melhor zagueiro que eu vejo no Flamengo é o Wellington. Sempre falei isso. Sempre. Sempre. Mais veloz, dificilmente é ultrapassado, é muito bom no jogo aéreo. É um jogador que eu confio. Sinceramente, eu confio. E ainda tem mais essa. Olha só, o atacante David torceu o tornozelo nesta terça-feira. O jogador contou que pisou num buraco do gramado do CT do Ninho do Urubu. Ele deve ficar longe dos gramados por 20 dias. Quando a fase é ruim, né? Valdívia fica no verdão. O Palmeiras recusou a oferta do Awali da Arábia Saudita nesta quarta-feira. O clube queria parcelar a compra sem dar garantias financeiras. E aí não teve conversa. O Palmeiras não aceitou negociar o mago. Esta foi a última investida do Awali, já que o mercado árabe fecha neste dia 25 de julho. E por falar nele, Valdívia sentiu um problema no músculo adutor da coxa esquerda e abandonou o treino desta quarta-feira. O chileno não enfrenta o Bahia nesta quinta, na Arena Barueri. Será que o fato do verdão ter vetado a transferência do mago pode mudar o comportamento dele dentro de campo? Diz aí Leonardo Bletcher. Terminou hoje a janela de transferências do mercado do futebol árabe e o Palmeiras não acertou a vinda do Valdívia para nenhum clube do Oriente Médio. E o clube chegou a recusar algumas propostas porque não considerou suficientes as garantias financeiras oferecidas pelos clubes árabes. Portanto, o Valdívia deve mesmo permanecer no Palmeiras e ficar numa situação complicada, que lembra um pouco a do Kleber no ano passado. O jogador, assim como aconteceu no ano passado com o Kleber, o jogador demonstrou um certo interesse em deixar o Palmeiras, mas acabou ficando o que pode gerar algum desconforto no grupo, que anda muito bem ambientado e com um clima muito bom lá. O Felipão já disse que não quer jogadores que não desejam ficar no Palmeiras, então acho que essa situação pode acabar se tornando um pouco desconfortável para os jogadores e para o próprio Valdívia. Sem Valdívia, Felipão comandou o último treino antes do jogo contra o Bahia pelo Campeonato Brasileiro. Pelo que deu para ver, a princípio, o Palmeiras começa o jogo com Barcos e Obina no ataque. Na coletiva, Obina garantiu estar pronto para ajudar, seja como centroavante ou caindo pelos lados do campo. A sequência é sempre bom, né? Você ter uma sequência de jogos para poder mostrar o seu trabalho é sempre bom. Não sei até quando, né? Mas vou tentar aproveitar o máximo. O máximo que eu tiver de oportunidade para poder jogar, o máximo de tempo, eu vou procurar aproveitar. E hoje a gente teve um treinamento ali, né, só de posição. A gente não sabe quem vai jogar, ainda não temos certeza, né? Foi, todo mundo viu, foi eu e o Barco ali na frente, mas a gente tem que esperar até o último momento ali do jogo para ver quem é que vai jogar. E se vier a jogar nós dois juntos, a gente vai tentar fazer de tudo para poder nos ajudar ali e tentar fazer os gols para ajudar o Palmeiras. O Santos encara o Atlético Mineiro, líder do Brasileirão, nesta quinta-feira, no Estádio da Independência. Para esta partida, o Peixe não vai contar com o Pato Rodrigues, que ainda tenta resolver problemas com a sua documentação. Mas, por outro lado, o Bil está confirmado no time. O Santos, que está ali em 15º na tabela, perto da zona da Negola, entra em campo preocupado com o Ronaldinho Gaúcho. O zagueiro David, ex-companheiro de Ronaldinho, pede a atenção com o Meia. Quando eu estava lá, estava do lado dele e tinha que enfrentar o Neymar. Agora estou do lado do Neymar e agora tenho que enfrentar ele. É a nossa vida, enfrentar esses grandes jogadores. Ele que sabe da qualidade que ele tem. Tem que ser um jogador bem marcado, tem que estar sempre próximo dele. Porque se deixar ele pensar, ele pode desequilibrar a partida, como ele já fez. Aqui mesmo, contra o Santos, todo mundo sabe. Então, esperamos estar atento não só com ele, mas com os outros jogadores do Atlético que estão se destacando. A casa do Bernard, que é um jogador rápido que vem se destacando. Danilinho, que vem entrando nos jogos. Guilherme, Jô. Então, é uma equipe que não é só o Ronaldinho, que a gente vai ter que ter cuidado, concentração e estar esperto em toda a equipe ofensiva dele. Olimpíada de Londres. A abertura oficial dos jogos é nesta quinta-feira, dia 26 de julho, mas já tem competição rolando. As meninas do futebol estrearam com goleada nesta quinta-feira. As brasileiras venceram a seleção de Camarões por 5 a 0. A craque Marta marcou duas vezes. E a seleção masculina entra em campo nesta quinta-feira contra o Egito. A equipe de Mano Menezes busca um título inédito. Será que chegou a hora de conquistar esse ouro tão sonhado? Bem, pessoal, nesta quinta-feira vai começar a campanha da seleção masculina de futebol, a seleção brasileira, na Olimpíada. É uma possibilidade muito grande de ouro. O Brasil é considerado favorito por todas as casas de apostas. Esse favoritismo se ampliou depois da vitória em cima da Grã-Bretanha. Todo mundo está imaginando que a possibilidade de final entre Brasil e Espanha, mesmo assim, a seleção brasileira é uma seleção mais galáctica, né? Para a gente usar um palavreado quando o time é muito forte. Tem o Neymar, tem o Oscar, o Ganso no banco. Há um problema, né? Essa mudança no gol, o corte do Rafael, pode ter afetado um pouquinho. Quem agora vai assumir a titularidade da camisa 1 não tem tanta experiência assim. E esse é o único empecilho para se colocar o Brasil como um super favorito para o ouro. Não vamos considerar isso. Mas o Brasil é uma das duas equipes, uma das duas seleções muito próximas dessa medalha. Não deve ter concorrente na primeira fase, depois vem o mata-mata e a tabela ajuda. Eu estou imaginando, sim, um Brasil-Espanha na final, muito provável, e a seleção brasileira muito próxima desse ouro olímpico. Principalmente pela boa fase dos seus principais jogadores, Lucas, Neymar, Oscar, a seleção, o Hulk, lá no ataque, é um time muito forte. Temos que levar em consideração que o Brasil tem a faca e o queijo na mão para acabar com esse jejum, o pior jejum do futebol brasileiro. Os atletas brasileiros estão em contagem regressiva para entrar em campo. Ou melhor, no caso de Adriano Araújo, é entrar no ringue. A cuja lista, quinta colocada no ranking mundial, tem chance de medalha na categoria leve, até 60 quilos. Hoje, vista como uma promessa, ela comemora o fim do preconceito. São 12 anos fazendo isso aqui, fazendo essa modalidade que é o boxe. Antigamente, realmente, tinha um pouco mais de discriminação. Hoje, graças a Deus, principalmente que o boxe menino entrou nas Olimpíadas, a aceitação feminina hoje está sendo bem mais, pero ao contrário, hoje, graças a Deus, muito apoio feminino, as ruas, todos os lugares que eu vou, as pessoas me reconhecem, falam, me parabenizam por hoje estar representando o Brasil hoje nas Olimpíadas. E hoje está sendo bem melhor, já acabou mais a parte de preconceitos, pero ao contrário, hoje a gente está tendo muito apoio. Eu podendo responder para o boxe feminino, a expectativa é de medalhas, até mesmo para os meninos. Graças a Deus, a gente está todos os 10 focados na expectativa, não pela cor, mas uma medalha, duas, três, quatro, a gente está na expectativa de trazer várias medalhas. Às vésperas da Olimpíada, a judoca Mariana Silva surpreendeu a todos com um ensaio sensual. A atleta de 22 anos topou fazer umas fotos para o Jornal Extra do Rio, mas garantiu que não sabia dos detalhes. Só na hora de ser fotografada, Mariana tomou conhecimento de que usaria apenas calcinha e sutiã, apesar de não ter ficado arrependida, a judoca tem ficado incomodada com as doações dos outros atletas. Ela disse que agora tem sido chamada de musa do judô. Muito tímida, Mariana Silva avisou que por dinheiro no mundo, posaria nua. O Comitê Olímpico Grego anunciou nesta quarta-feira o corte da assaltadora Paraskeve Papakistou por conta dos comentários racistas feitos pela atleta no microblog. As declarações repercutiram muito mal na Grécia. A entidade divulgou um comunicado em que diz que os comentários da assaltadora vão contra os valores e os ideais do olimpismo. Ainda não foi divulgado quem vai substituir a assaltadora grega. Agora é pra valer. O meio Oscar da seleção brasileira é um novo reforço do Chelsea da Inglaterra. O camisa 10 se apresenta ao time inglês depois dos Jogos Olímpicos. O Internacional anunciou a venda do jogador nesta quarta-feira em seu site oficial, mas não divulgou os valores da negociação. Nos bastidores circula a informação de que o Inter faturou 61 milhões de reais com a venda de Oscar. E olha que legal, Edgar Vivar, conhecido pelo personagem Sil Barriga, no seriado Chaves, visitou o Parque São Jorge nesta quarta-feira. O ator mexicano publicou a foto no Twitter e por meio da assessoria de imprensa do Corinthians, declarou sua paixão ao Clube Paulista. E o lance total termina aqui. A gente encerra o programa de hoje com as imagens que marcaram a vitória das meninas do Brasil na estreia pela Olimpíada de Londres. Nós voltamos amanhã a partir das 11 da noite. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri